Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Personalité The One. Fazer um box aqui referente, logicamente que eu já abri aqui com um laque né, para poder ficar mais fácil na hora de mostrar na live mas vem nesse envelopinho aqui para vocês terem ideia de como que chega o The One. Abrindo aqui o envelope, nesse plástico, chega essa caixinha aqui com esse formato Itaú The One, a caixinha de papelão, aquela que tem o velcro, tem um imã, tem um imã aqui e aí dentro da caixinha vem então o Itaú The One. Então bem escrito Itaú Personalité The One, é um convite para viver o que mais importa para você der o valor de ser o único, aí você tira o cartão, tira o cartãozinho, vou pôr ele aqui dessa forma e dentro dessa caixinha não tem mais nada, dentro aqui estamos aqui para mostrar o melhor caminho Itaú Personalité itaú.com.br barra personalité, é isso que vem, não tem nenhum mimo diferente da caixinha eu acho que deveria vir uma caneta exclusiva para o cliente de alta renda, eu acho que faltou do Itaú anuidade de 4 mil reais não ter um mimo para o cliente, uma caneta, uma bolsa e tal, eu acho que faltou isso para o Itaú The One e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens e além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo bem, como vocês sabem, eu recebi hoje, justamente hoje, na terça-feira, dia 27 de agosto de 2024 o meu cartão The One na versão atualizada eu tinha esse cartão aqui no modelo Personality Dourado, que eu achava mais bonito inclusive e aí agora a versão atualizada do Itaú Personality The One ele é um cartão feito de metal, então eu vou mostrar para vocês o peso desse cartão eu vou pesar aqui, inclusive vou colocar depois, novamente, os cartões com o peso para vocês terem ideia aí de como que fica o metal só para a gente ilustrar aqui, está zerado, então eu vou colocar aqui para vocês verem o peso do The One, então vou colocar para vocês verem aqui, a gramatura ele às vezes dá 13, 14 gramas, mas não passa disso, tá pessoal? está vendo? 13, 14 gramas, não sai disso não está vendo? 13 gramas bem, o cartão ele vem no formato metal, que vocês viram a gramatura do cartão o The One vem nessa caixinha e para você ter o cartão The One, logicamente tem que ser cliente Personality você precisa ter uma renda cadastrada de 30 mil, 35 mil e um limite pré-aprovado de 60 mil no Itaú Personality para poder fazer o upgrade no entanto, eu dei umas dicas aqui para os membros do canal Black, Diamante e Viagens uma estratégia que eu fiz para poder chegar no The One sem ter essa renda de 30 mil reais e aí eu consegui o cartão The One por upgrade através de uma estratégia de 5 meses usando esse formato junto ao Itaú Personality e aí sim chegou o cartão The One nessa estratégia que eu fiz com os membros Black, Diamante e Viagens do canal bem, o cartão The One, você pode isentar na unidade dele, ele tem uma unidade de 4 mil reais você viu que o kit boas-vindas é essa caixinha, não tem nenhum mínimo a mais eu acho que deveria vir sim uma caneta, um estojo, uma bolsa, alguma coisa, um squeeze alguma coisa que remete o Personality para o alta renda para poder agradar o seu perfil de alta renda já que 4 mil reais não é brincadeira para um cartão como esse no entanto, o cartão te dá as possibilidades de isenção de unidade por gastos, investimentos ou minhas vantagens por gastos, 30 mil por mês isenta a unidade de 50%, 60 mil isenta 100% no minhas vantagens nível 5 isenta 100% ou 5 milhões investe no Itaú Personality também isenta 100% o cartão é feito de metal, tem essa gramatura que eu mostrei para vocês um cartão exclusivo para o perfil do Itaú Personality o cartão pontua 3 pontos por dólar gasto nacional, 3,5 fora do Brasil como eu falei, os 4 mil de na idade você isenta dessa forma os pontos nunca expiram, Latanzo, Smile, Stop, Mindless, Go e o cartão te dá acesso ilimitado às salas do Lounge Key conforme vocês estão vendo na tela do vídeo ele mostra aí acessos ilimitados para titular, esse símbolo do infinito e logo abaixo ele mostra 20 visitas para convidados na verdade o Personality é 12 visitas por convidado, aqui ele está puxando o cliente Personality Private, o Private é 20 convidados, o Personality é 12 convidados só para ficar claro para vocês que eu sei que tem 20 aqui mas as regras são 12 para o Personality, tá bom? bem, o cartão tem acesso também ilimitado às salas da Mastercard Black 1, 2 e 3 a The Club by Mastercard Black com convidados aquela sala exclusiva da Mastercard Black que foi lançado cliente The One tem acesso ilimitado com convidados na The Club by Mastercard Black também bem, os benefícios do Itaú Personality como minhas vantagens tem alguns mimos para o nível 2, 3, 4 e 5 tem também alguns benefícios clientes com o cartão The One como por exemplo o The Assist que é um serviço 24 horas para atender os clientes do The One e nesse serviço você pode fazer reservas de resort, hotéis e dependendo do hotel que você reservar você vai ganhar ali 100 euros de presente para usar dentro do resort dependendo do hotel aí você vai ganhar 300 dólares para usar em hotéis de luxo juntamente pelo The Assist, tem também reserva de jatos e tal, de aviões com desconto sendo cliente The One, tem desconto em seguros, também tem outros serviços de medicina com desconto para clientes The One, tem resort como Clube Médio com desconto de quartos, upgrades e gastos dentro do resort caso você venha fazer com o The Assist então ele tem esse serviço exclusivo para clientes The One além de também ter alguns benefícios voltados ao cliente Personality, tá certo? e como eu falei para vocês alguns benefícios que o The One tem que é exclusivo para esse perfis de clientes com cartão veja, oferta exclusiva Ministral tem aí até, eles sempre fazem promoções com 50% né benefício em voos fretados pela Flapper com o cartão The One também tem aí alta excelência em diagnóstico né também benefício saúde com o The One Genera também que é um novo jeito de cuidar de você entenda melhor o seu corpo, sua ancestralidade né ancestralidade e seus genes com benefícios do The One, tá? carteiras digitais, as principais do Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e Paypal cartões virtuais também, como cartão virtual temporário, cartão virtual recorrente né, o Master Assist Black, inconveniência de viagem, produção de bagagem, seguro de veículos, como protegida garante e estendida, Mastercard surpreenda, surpreenda restaurantes, seguranças nas compras online esses são alguns dos benefícios que o Itaú The One tem para você aí, tá certo? Leandro, vale a pena R$4.000 de anuidade por esses benefícios? logicamente que eu já expliquei para vocês o que eu penso do The One com essa alta anuidade para o que ele oferece nós temos cartões bons no mercado hoje que você paga R$1.500, R$1.800, R$2.000 de anuidade e tem Lounge Key, Dragon Pass, tem Priority Pass, alguns só Dragon Pass e Lounge Key, pontua 4 pontos por dólar os pontos nunca expiram, junto ao Livelo que é um dos melhores programas de fidelidade no entanto o The One ele é exclusivo para o cliente personal IT e ele é exclusivo e único para clientes do segmento do banco onde você chegaria ao topo de ter um cartão como esse no mercado brasileiro pagar R$4.000 ninguém quer, principalmente se você não for usar os benefícios que o cartão te oferece recuperar R$4.000 de anuidade pelos gastos mensais teria que ter um gasto muito alto para você ganhar uma quantidade de milhas com jogadas estratégicas de dobrar as milhas e aí sim zerar anuidade por milhas ou tentar a isenção pelas minhas vantagens nível 5 ou pelos gastos mensais de R$60.000 por mês ou ainda pelos valores de investimentos que você conseguiria com o Itaú agora existe também aquela vontade de você querer ter o melhor cartão do banco se você é fiel àquela instituição financeira então logicamente que muitos querem ter o The One porque gosta muito do Itaú porque gosta de personal IT, porque gosta do banco, acha legal o sistema, acha interessante a segurança que o banco tem então acaba trazendo novos clientes para querer ter o cartão agora o que é ideal é que você use o cartão em benefícios próprios ou seja, se você for fazendo uma viagem dê preferência para o The Assist para que eles façam uma cotação e entregue para você mastigadinho todo o roteiro de viagem eles fazem tudo isso para você então é um assistente para você 24 horas fazer o que você precisa restaurantes, hotéis, teatros, viagens, montar um roteiro legal para você o The Assist vai fazer tudo isso para você então tem que usar o benefício que o cartão te dá para tentar diminuir essa anuidade que o cartão te oferece tentar usar o assistente para locação de veículos tentar alugar os benefícios de shopping, cinemas, teatros e outros pares de shows que o The Assist pode montar para você em Orlando, parque da Disney, hotéis de resort, os parques próprios da Universal criar com o The Assist todo um cenário para que ele faça tudo isso para você como se fosse o seu empregado literalmente porque o The Assist vai causar em você um assistente para você particular então você tem que usar o que ele te oferece Leandro, mas o Mastercard Black não faz isso, faz também o Mastercard Black ele também tem esse conceito que é o Mastercard Black 24 horas o concierge, mas de novo, estou repetindo para vocês eu nunca usei o The Assist as pessoas que já usaram falaram muito bem do The Assist então nós temos membros no canal que já usou o The Assist e se sentir privilegiados de ter o cartão The One também há aquela vontade de você se hospedar pelo The Assist receber alguns mimos no hotel então o The One também, dependendo do hotel que você escolheu vai ter algum presente para você do Itaú juntamente com o The One lá no hotel em alguns hospedagens que você vai fazer então eles acabam trazendo mimos para o cliente para agradar o cliente nesse conceito tá certo? então está aí para vocês o The One aqui pelo canal Cartões de Crédito e Alta Renda chegou aí o meu através do kit que eu mostrei para vocês do The One aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda o maior canal de cartões e bancos do país há mais de 8 anos com vocês pela plataforma do YouTube pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então vamos dar um abraço para o meu querido Juliano Vieira aí de Belo Horizonte que ele é fã do Itaú ele é fã de carteirinha o Juliano que era fã de outra instituição financeira acabou gostando muito do Itaú o Itaú personaliteira não troca por nada mais esse banco já vai dizer que quer morrer com esse banco que é o Itaú personaliteira ele ama o Itaú né capitão Bruno Reit um grande abraço vai casar agora em novembro um abração para você também o Edinho Vieira meu irmão aí um abraço para você também o Dalton Luiz está atrás o The One que nem rato né Dalton como é atrás do gato blá 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 um abraço para você também e também o Thiago Silva um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma